É mesmo, um amigão meu aí, eu trabalho de motorista aqui em Genebra Eu acho que ele tá por aí, com o Invequim, tá lá no sinaleiro lá Brasileiro, eu trabalho aqui, motorista Olha aí, olha lá o Inveacão, ó Tá chique bacanizado lá, ó Tá abuzinado aí, ó, né maluco, ó Chique, né, eita coisa, viu Tá chique bacanizado Ó lá Vamos ver se ele consegue parar ali, pra vir dar um oi aqui Vira que bonito, ó, tá pra pé de mim Ah, vem ele lá Mãe, vai todo o que quiser trabalhar com ele Você é bruto, hein E essa camisa do Palmeiras aí, rapaz? Hã? E essa camisa do Palmeiras aí? Fique bacanizado Aí galera, dá um oi aí Dá onde que estado que você é Nossa, de Santa Catarina, de Itajaí Ah, então é lá de nós, lá de Santa Catarina Eu passei aqui, viu, olha o Jair ali na frente, olha Caralho, como é que você viu? Aí eu vi, passei, eu falei, olha o Jair aí na frente Eu vi o Jair, falei, vou parar ali Ó, levei 10 minutos pra dar uma volta aí Ah, que é complicado, hein, cara Que é complicado E daí, tá tudo bom aí? Tá, cara, tô mexendo com o documento aí, tem que subir lá Não é fácil não E... A daqui é pra estacionar, né? Ah, muito difícil E a Muriçoca lá, olha lá Ah, Muriçoca aí Eu achei que bonito, irmão, Ibeacão, rapaz Ibeacinha Eu só faço aqui, Cleber? Eu só faço aqui em Geneve, eu só trabalho aqui em Geneve Recolha de material reciclado, né? Ah, que bacana, cara Carrafa, plástico Mas não é nada a ver que nem o Brasil, aqui é tudo... Ah, com certeza, né? Tudo arrumadinho Tudo arrumadinho, tem aquela correria Vamos ficar, tem horário Manda um salve lá, então, o pessoal de Joinville, a galera lá Que você conhece O pessoal aí da galera aí, da Jair, Santa Catarina Olha aí, Barra Véia, Cainamburiu Cainamburiu, boneco É, Jaraguá do Sul São Francisco Tamo aí Timbó Dessa, Santa Catarina Então, ontem ainda tava dando uma olhada ainda no vídeo No vídeo teu ainda Tava vendo coisas do ADR Aí eu olhou lá, ADR E acabou falando, ó o Jair falando sobre o ADR e tudo Valeu, galera Um abraço aí Até mais Aí, um abração aí do Cléber e do Jair Vou subir lá Deixa eu encerrar aqui, cara